Vai, 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 vai A buceta dessa novinha tá me deixando maluco Prometo o mento fundo, minha mente vai acapulco Uma piranha por dia, elas falam que eu tô demais Eu tento ser um bom rapaz Mas é muita piranha demais Eu tento ser um bom rapaz Mas é muita piranha demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Três piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Eu tento ser um bom rapaz Mas é muita piranha demais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Eu tento ser um bom rapaz Mas é muita piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Eu tento ser um bom rapaz Mas é muita piranha demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Eu tento ser um bom rapaz Eu tento ser um bom rapaz Mas é muita piranha demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais Duas piranhas por dia, elas falam que eu tô demais